Fala galera, aqui postando aqui o meu primeiro vídeo, na live de segundo, Minecraft Fazenda, o nome dessa série aqui, no episódio. Eu já tinha fazido uma, só que ela não prestou, mas ainda devia ir pro YouTube, tá? Não reclamem comigo, dá, porque não é culpa minha, se querer o negócio lá. E tô aqui mostrando Minecraft Fazenda. Primeiro vídeo vai ser mais a mostrar o Fazenda mesmo. Essa aqui é a minha casinha, casinha de pobre, né? Como sempre. E aqui os cavalos. Essa aqui é a minha égua, e esse poldinho aqui, que não é filho dessa égua aqui, tá? Não é filho dela. Eu comprei esse poldinho aí, aí a mãe dele meio que, a mãe dele morreu. E aí, e agora ele faz a cega aqui, ó, adotou ele. Esse aqui é o meu cavalo. Tentando pra vocês verem aqui, bota a cela. Esse aqui é o meu cavalão, cavalo branco. Pula alto, pula até aqui na casa aqui, né? Esse aqui é uma plantaçãozinha de trigo. Pequenininha, gente, mas é uma coisa que eu acabei de comprar essa Fazenda aqui. Mais pra frente, talvez, acho que eu vou aumentar essa coisa aqui. A plantação vai virar gigantesca. Só que agora não, né? Por enquanto vai ficar desse jeito mesmo. Aqui é onde a zaca fica, quando elas estão buchudas, né? Perto de Paris. Elas ficam aqui. Isso aqui é um gogazinho pros bezerros ficarem. O bezerro fica aqui nesse parquinho aqui pequeno, porque eu tô sem dinheiro, não tenho onde aumentar. Aí quando eu tiro o leite, sobra a porteira, chamo os bezerros ali pro curau. E plau. Esse aqui é minha outra terra, tá? Tem dois pastos. Por enquanto não tem nenhum boi aqui ainda, né? Vou mostrar o curau agora pra vocês verem. O curau aqui, né? Esse aqui é onde a zaca fica antes de tirar o leite, ou depois de tirar o leite. E aqui a zaca fica antes de tirar, e ali elas ficam depois de tirar. O corredorzinho de vacinar. O tetinho aqui, né? O corredorzinho de vacinar o gado. E aqui é o negócio de vender o gado, né? O gado entra aqui, a zaca entra aqui no caminhão. E vai embora aí. Eles ficam postando sozinhos, tá, gente? Por enquanto. Seja de rolação, eu vou te mostrar que é a minha zaca aqui, né? Só tem uma, tá, gente? E um boi. Boi aqui, né? Sangue Nelore. Tira, tem pra essas bostas aqui que eles fazem aqui, né, gente? Já que deu uma bugada, mas já desbugou aqui. Se tu olha aqui, sangue Nelore. Sangue Nelore. Mas não é Nelore. Sangue Nelore. E uma vaca holandesa. De leite e um boi que não é de leite. Da raça de leite. Pode ver que ela é holandesa, né? De tadinha, bonitinha. Isso aqui é o do pasto, tá, gente? Era pra elas estarem nesse pasto aqui. Então, trazê-los pra cá. Chama o trigo. Pronto. Oxe. Só um leãozinho aqui, gente. Aqui você pode ver mais um pouco do pasto. Voltei aqui, gente. Foi só um homem que vai falar comigo aqui. Aí eu pausei o vídeo. Continuando aqui onde nós estávamos. Aqui é a fazendona. Parte de cavalo. Aqui. E agora o que eu vou fazer, gente? Eu levar minha vaca lá pra outra terra. Pra outra espécie de farinha. Eu vou de pé mesmo. Porque eu vou deixar o cavalinho aqui. De pé. Valeu aí, cavalinho. Gente, nenhum dos meus bichos aqui na fazenda tem nome, viu? Se vocês quiserem botar nome nele, só aí aí embaixo. Comenta aí. Comenta aí o nome que vocês querem, dá pra ele. E valeu. Vamos buscar aqui, né? Gente, vai que tá se perguntando que mod é que eu tô usando? É o Domestic Mobs. Você vai... Só você precisa no YouTube Domestic Mobs, Minecraft Domestic Mobs. Você vai caçando um vídeo que vai ter a descrição do download do mod e pronto. Você vai ter o mod aqui. Com os bois, as vacas, os porcos, as galinhas. Tá. Mas eu não tenho nenhum... Eu só tenho umas vacas mesmo aqui. Vamos laçar aqui. A vaca. Gente, uma coisa. Tava pensando em botar dois nomes pra ela aí. Só vocês comentarem aí qual o nome que vocês querem pra ela. Um dos nomes que eu tô querendo dar pra ela é holandesa. Ou 01. Qual vocês querem que eu bote pra ela aí? Não. Bora, vaca. E o boi aí, eu não tô pensando em botar o nome nele. Bora, vaquinha. Já que vai ser um bezerro, um bezerro, será? O que se sabe, né, gente? O que se sabe. Primeiro eu queria dela, né? Então... Difícil, primeira que eu queria. Primeiro balde de leite eu tirar dela, né? Vou chamar ela aqui, né? Então vai lá pra outra terra. Se vocês perceberam aqui, gente... Fiz uma estradinha aqui, né? Vai, vai, vai. Vai pro lugar tudinho que tá na fazenda aqui. Menos pra plantação. Não vai, não vai pra outra ação. E nem por parte dos cavalos. Só isso. Bora, vaquinha. Espera lá. Se caldo chá, eu vou churro. Aí depois eu tiro lá o primeiro leite teu, né? Vaquinha. Bora, vaca. Vai, vai. Vamos ver. Tem que tá solto aqui pro pasto, né? Comer aqui. Inclusive, gente... Vou aproveitar que já tô aqui. Vou tirar essas... Essas florzinhas aqui. Vai ficar melhor. Vou coisar aqui. Tirando. Tirando. Tirando as florzinhas. Próximo vídeo, gente, eu vou... O Marcos vai tá aqui. Que é um amigo meu. Ele tá gravando o vídeo comigo. Próximo vídeo, gente. Próximo vídeo. Próximo vídeo, gente, eu vou... Tirei aqui os matinhos aqui, né? Roçando o pasto. O que eu vou fazer é só jogar esses matos fora mesmo. Ou será que eu uso pra fazer alguma coisa? Vou usar pra fazer alguma coisa depois. Tá ficando o meio de noite. Já tô indo pra casa, né? Aproveito e já mostro como é a minha casa aqui. Essa aqui é minha casa, gente. Olha. Se você perceber, aqui tem dois baús, né? Bota coisa. Aqui duas fornalhinhas. Um crash table. E duas camas. Dormir. Os vidrinhos. E aqui uma... Bigorna aqui, né? Bigorna. Amanhã, gente, vou amassar o... Tentar amassar a égua lá, que não é a mãe do podo, né? Porque ela não tá mansa ainda. Vou amassar ela. Eu não posso dormir ainda, não. Esperar só se pôr. Ficar aqui esperando, gente. Eu já agora já posso, com certeza. A mimir. Que nem o Felipe Neto. Eu vou pausar aqui, gente. Voltei aqui, gente. Rapidão ali, né? Só um negocinho pequeno. Agora, gente... Buscar aqui... Que coisa aqui? Meu Deus, você tá tudo bugado. Eu sei diferenciar o cavalo da égua, porque a égua tem essas manchinhas brancas, mais forte, e o cavalo não tem. Bora... Chamar... Egoando aqui. Ela não é muito cabestriada ainda não, né, gente? Por isso que ela tá vindo devagarzinho. Vou chamar agora lá pro cural. Bora, vaca? Ô, vaca não. Bora, égua. Bora, égua. Gente, se você quiser instalar o mod aí, que tem as vacas aí, ó. Aquele tourão ali, também tem o touro, as vacas. Nova aí. Vocês pesquisam aí no youtuber. É... José... José Pereira Neto 2. Se inscreve no canal dele também, viu, gente? Porque... Ele que... Foi dele que eu instalei esse mod. Que você vai no canal dele, vai na descrição, né? E lá vai tá o link do mod. Pra vocês instalar o mod e fazer sua fazenda aí no Minecraft com os bichos. Na verdade, eu não vou amansar hoje, não, gente. Eu vou é... Prendê ela aqui. E no próximo vídeo, eu vou amansar ela. Que é o nascido dela. Pera que negócio. Pronto. Falou, gente. Tchau.